Mas é o Vandinho shake, pra tu se apaixonar Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho E se não fosse as crianças eu não tava cantando não O Vandinho se que eu mando a mim Eu trabalho pro rato, morra E na vida que levou, vou te dizer O bagulho tá maneiro, na pista tá Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Pessoa brasileira, é Alberto Ritchie Eu quero é tu, a minha sapatinha hoje eu vou falar pra tu Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tentei que você é casado Tentei que você é casado Tentei que você é casado Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo Mulher não explana pra ninguém, tu sabe que eu sou casado Mas é o Vandinho shake, pra tu se apaixonar Tentei que você é casado, porra se tornei ali Mulher não explana pra ninguém, tu sabe que eu sou casado Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Atenção, pessoas que são interesseiras O Renan tem um papo interessante Se sair com o Renan, você ganha diamante Se sair com os amigos, você ganha diamante Tenta pro nosso bote Tenta pro nosso bote Atenção Brasileira é o Nerte Rússia Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Agora eu vi crime Agora eu vi crime Faz honra, faz honra, faz honra Tinha leite na buceta dela Faz honra, faz honra, faz honra Tinha leite na buceta dela Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Quica, senta, joga depois prende Vai dar a buceta pro bote da F&M Quica, senta, joga depois prende Vai dar a buceta pro menor da F&M Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Mas é o bandinho shake, pra todos apaixonados Tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Onde ela quer faltar, onde ela tá no grau Onde ela quer faltaria, onde ela tá no grau Tá famoso pra caralho Tá famoso pra caralho Tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Mas é o bandinho shake, pra todos apaixonados Hoje na casa do seu Zé, vai rolar uma pontaria Tava, 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 cheia de novinha Doida pra fazer energia, uma fugida no chão Onde ela quer faltar, onde ela quer faltar, onde ela quer faltar, onde ela quer faltar Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Ela passa todo dia, eu só observo ela Ela vai ter que esplanar o que ela faz pela favela Versão Brasileira, rap, pertinho A bota pra ela, a bota pra piranha que faz o cu de xereca Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso pra caralho Mas é o bandinho shake, pra todos apaixonados É que não fico cansado Caralho, meu peru tá afiado Caralho, meu peru tá afiado Caralho, meu peru tá afiado Tá famoso, tá famoso, ta famoso, tá famoso pra caralho Vai descendo pra você, tá deixando aparecer Vai deixando aparecer, vai deixando aparecer Pensou brasileira é THEFT RISK E você que é só vou ver Tá famoso, tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho